Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso programa Espaço Feminino. É muito bom ter a sua companhia hoje aqui com a gente. No tema família de hoje, vamos conversar sobre guarda-roupas. Vamos pensar nessa arrumação desse guarda-roupa que é muito importante. Com as nossas queridas, Samanta Stoffel, sempre amiga e companheira, personal organiza. Querida, obrigada por estar aqui. Obrigada você, Márcia, sempre. Muito bom. Ângela Mesa, que é designer de interiores e arquiteta. Ângela, obrigada por você estar aqui. Eu agradeço muito. Então, meninas, guarda-roupa para algumas pessoas é um grande desafio. Porque muitas vezes esse guarda-roupa já estava ali antes dela chegar. E aí é preciso adaptações, Samanta. Pensar em como colocar, fazer aquele lugar, aquele espaço, um lugar seu. Que seja a sua cara e que atenda as suas necessidades. Um desafio, né? Praticamente. Hoje em dia, as casas cada vez menores, os armários, em função disso, menores também. E a mulherada não para de comprar. Não para de comprar. E aí, o que fazer para organizar todo esse pequeno espaço com muita quantidade? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos dar dicas. Vamos mostrar vários produtos. Já vi que você trouxe ali um monte de coisa. Várias coisas para a gente poder organizar. Que ótimo. Sempre é muito bom. Angela, essa ideia da gente ter hoje ambientes menores, né? E a proposta de se ter armários que se adaptem e se encaixem a esses ambientes menores. Hoje, isso é algo que tem solucionado muitas situações. Porque os espaços estão menores, não tem jeito. E o jeito é para acomodar bem as coisas e colocar armário embutido. Olha, cada vez mais está se usando, né? Armários camuflados, né? Armários otimizados, né? Que você precisa guardar tudo naquele espaço. Então, os apartamentos estão menores, né? E agora, é uma necessidade, né? Que você tem que ter tudo muito bem setorizado. Por isso que, assim, quando nossos clientes nos procuram, a gente tem que entrar no briefing do cliente, da necessidade do cliente e tentar fazer uma organização para eles, né? Nem sempre eles sabem dessa, assim, né? Da necessidade do guarda-roupa, assim, o que realmente ele precisa. Então, a gente, junto com uma personal organizer, precisa ajudar. Tem uma coisa muito interessante. A Samanta vem aqui, aí ela diz assim, que a cliente recebe. Ela diz assim, eu não sabia que eu tinha isso duplamente. Sim, é. É muito comum. É esse armário que está cheio de coisas e espaços que ficam muito longe do acesso. Ou eles são muito profundos. O maior erro que eu encontro há pouco tempo, ano passado mesmo, eu fui dar uma palestra para uma empresa muito grande aqui na Barra e ela falou, olha, a gente queria que você viesse aqui para você falar para os arquitetos e para o design sobre medida. Eu falei, não, não pode ser isso. E aí, para mim, a maior diferença, quando eu cheguei lá, era mais ou menos por aí mesmo. Porque ele projeta, ele tem essa ideia, mas se você não estiver fazendo justamente o que a Angela falou, bem perto do cliente, você fica sem ter essa noção do que ele tem e como organizar isso. Então, é muito como um armário, esses armários, às vezes, que são menores, você não tem aquela parte para o longo, né? E a gente, que é mulher, tem um monte de saia, né? Comprida e vestidão faz com calça de couro. Não é nem roupa de festa. Não, não, é verãozão. Verãozão, saia longa, uma saia bem longa, ou então um vestido comprido. Não tem onde colocar, porque o armário não tem aquela parte de longo, né? É calça de couro também, que não pode ficar dobrada. Olha, coisa, muita coisa, que a gente vai conversar aqui, vai ser tudo de bom. De roupa. Brunélia Brun está com a gente também no nosso espaço. E é muito legal ter a companhia da Brunélia. E hoje, Brunélia vai estar com a gente, essa artesã maravilhosa, vai estar com a gente fazendo porta-travesso. Obrigada mesmo, querida. E hoje também é dia da gente continuar a nossa caminhada meditando sobre o que estamos pensando nessa semana sobre inconstância. A inconstância é extremamente destrutiva. Ela tira a gente do alvo e do foco. E pensar sobre a inconstância nos faz avaliar a situação. E se você está naquele mecanismo de começar as coisas na sua vida, não terminar, mudar o tempo todo de ideia, desfazer planos que já estavam em andamento, se isso é algo que tem afligido você, e pense bem, porque não apenas atinge você, mas quem está ao seu redor pode realmente estar passando por muitas dificuldades com a inconstância que existe. E é importante hoje lidar com isso de uma maneira sobra, de uma maneira assertiva, de uma maneira bem objetiva, para que você, meditando sobre isso, viva em liberdade. O fato de você mudar de ideia, você pode pensar assim, poxa, mas se eu mudo de ideia, eu tenho liberdade para isso, certo? Mas quando você muda de ideia toda hora, e totalmente influenciável sobre tudo, e todas as pessoas, os estímulos do lado de fora te realmente fascinam, e você se vê numa completa indecisão, isso precisa ser trabalhado. E Deus, ele nos ajuda a que nos tornemos constantes, a que tenhamos nossa postura, a nossa decisão com bastante convicção. O texto que nós vamos orar é muito apropriado. Dá uma olhadinha. Quem é inconstante, não pensa que vai receber alguma coisa com isso, de jeito nenhum, principalmente do Senhor, porque ora confia nele, ora não. Não é assim. Essa pessoa inconstante, e é exatamente isso que nós estamos agora orando, ela precisa de firmeza. Pai, nós sabemos que no nome de Jesus, a inconstância, ela é destrutiva, e nós sabemos que nós não vamos receber nada de Ti, se ora confiarmos em Ti e ora não. Nós queremos firmeza. Queremos realmente saber o que devemos fazer, e não o contrário. Queremos, nessa hora, Pai, estar sendo muito honestos com nós mesmos. E se realmente estamos nos auto-sabotando, Deus, com essa inconstância, sendo altamente, totalmente desorganizadas, totalmente desprovidas de disciplina, e essa inflexibilidade que nos leva ora para um lado, ora para o outro, nós queremos realmente uma postura diferente. Nós queremos estar agora olhando para essa dificuldade e assumindo uma decisão de mudança, de metanoia, mudança de mentalidade a respeito da inconstância. Não queremos ter o ânimo dobre, o ânimo que realmente o tempo todo fica submetido às circunstâncias, às opiniões das pessoas. Nós queremos firmeza, queremos convicção, queremos começar as coisas e terminar. E nós contamos contigo que é fiel, que é leal, que é seguro para trabalhar o nosso interior. Em nome de Jesus, queremos viver a verdadeira liberdade de sermos constantes, de sermos pessoas que começam as coisas e realmente tem força e realmente tem força e ânimo e vigor para terminar. Ajude-nos a que, se hoje essa é a situação da minha amiga, que ela possa ter detido todo o suprimento de força e ânimo para mudar essa atitude. No nome de Jesus. Pensa nisso. Se esse assunto é um assunto que realmente tem mexido com você, tem realmente trazido a você reflexões sérias sobre isso, pensa sobre a inconstância. E se você precisa de ajuda, busque mesmo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. No tema família de hoje, aqui no nosso espaço, o assunto é guarda-roupas. Com Samanta Stoffel e Ângela Mesa. Então vamos lá, meninas. Samanta, guarda-roupa é um grande desafio. A gente sabe que, Ângela, que o guarda-roupa, ele precisa ser a cara da pessoa, atender a necessidade da pessoa. É bem por aí, não é? É bem por aí. Então a gente começa como? Organizando, tirando aquilo que você não usa mais. Não é que você precisa. Bara de enriquecer, Márcia. Você não precisa desfazer. Ela vai direto ao ponto, gente. Não, porque isso acontece. Eu chego na casa do Deus, que a gente faz essa manta, essa blusa, eu ganhei da minha, sei lá, do meu ex. Essa toalha, que às vezes a pessoa guarda, né? A rouparia da casa, no armário também. Super comum. Essa toalha de crochê que eu não uso nunca, foi minha vozinha. Eu não quero jogar fora. Eu falo, querida, você não precisa jogar fora. Eu só não quero que essa blusa que você foi, que nem cabe mais em você, né? Se não ficava bem no Michael Jackson, não vai ficar bem em você. Então, se não deu certo pra ele também, não dá. Então, desiste de querer usar roupa de 20 anos atrás, né? Então, você tira aquela roupa e coloca ela na parte de cima. Só isso que eu preciso. O que não dá é pra essa roupa da década de 80 ficar lá brigando no meio do teu dia a dia. O vestido de festa, lindo, de plissado, bordado, que você tem chiquérrimo, ok. Passa ele lá pra cima. Não dá pra ele ficar ali naquele dia a dia, tumultuando, ocupando esse espaço, esse cabide. Porque na realidade, Marcia, se você parar pra pensar bem, o maior problema que nós temos são os cabides que as pessoas compram. Você já percebeu como as pessoas compram cabides gordos? Aquele bem largão. Então, assim, pra cada tipo de roupa... Tira um espaço, né? É imenso, imenso. Então, pra cada tipo de roupa, tem um cabide específico. E aí, como saber? Claro que quando você chega na loja, em geral, o vendedor não vai descontar. Então, eu vou te dizer agora. O cabide de madeira, ele é só pra aquela roupa estruturada. Uma roupa que tem uma ombreira. Então, é um terno, é um taê, é um trend coat. É uma roupa estruturada. Se não for uma jaqueta de couro, essas coisas que não podem ser dobradas. Então, se não for dobrada, se não é esse o caso, não precisa de cabide de madeira. Então, às vezes, você tem... Se o marido tem, às vezes, dois, três ternos, aí a pessoa o que faz? Não, bota todas as camisas, né? No cabide de madeira, junto com os ternos. Não precisa. Agora, Ângela, esse estado personalizado do guarda-roupa, ele tem que haver algumas adaptações, às vezes, né? Compartimentos e tal. Com certeza. Porque nem tudo pra uma pessoa vai ser igual pra outra. Cada um tem um estilo de vida diferente e necessidades. Então, o que acontece? A gente procura tirar o metro linear, né? De tudo que a pessoa tem no seu guarda-roupa, né? E, assim, peças que, às vezes, não vai utilizar no dia a dia... É, você tem outras opções, hoje em dia, pra camas, que tem o baú, né? Que você pode organizar, aí tem vários tipos de acessórios, forrações que você pode deixar tudo organizado com peças que você não vai utilizar no dia a dia, no guarda-roupa. Agora, se a gente, vamos supor, arrumar roupa de cama e banho dentro do guarda-roupa, se não é mais, assim, se não é tão interessante, porque vai tirar o espaço das roupas... Sim, acabou ocupando o espaço. O legal é ele usar mesmo o boxe da cama que você mesma falou, né? É, exato. Muito útil. Se você não tem opção num espaço de ter uma rouparia, né? Então, você tem essas camas com boxe, né? Com baú, que são os coringas, né? Você otimiza bastante. Você falou isso no programa anterior, do baú, porque ali colocam edredom. Sim, o que fazer com essa rouparia, né? Muitas vezes, se não existe esse roupeiro na casa, é uma boa opção, sem sombra de dúvida. Legal. Agora, Ângela, o que que há, assim, que você pensa sobre modernidade nessa situação de guarda-roupa? Porque uma das coisas que otimiza muito o espaço, e hoje está bem moderno, é essa coisa de porta de correr, né? É, olha, a gente procura usar bastante portas de correr para apartamentos pequenos, ou quando a gente tem circulações, assim, que compromete, o ideal é portas de correr. Hoje em dia, tem armários que você tem a televisão na porta de correr. Então, você otimiza mais um espaço também, né? São várias possibilidades, né? A tecnologia está muito avançada. Eu estive duas semanas atrás numa feira em Milão, e lá você vê os armários sendo bem aproveitados, assim, você mexe o módulo, você encontra o fogão, a geladeira. Então, assim, né, os armários estão cada vez mais sendo otimizados, né? Isso porque os espaços estão cada vez menores. Os espaços pequenos, exatamente, né? Nós estamos exatamente assim, um em cima do outro mesmo, literalmente, né? Exato. E aí tem que realmente pegar aquele espaço e saber usar com inteligência. Eu acho que é a inteligência aí que traz essas possibilidades. É a solução, sim. O espaço. Isso. Ó, a Samanta trouxe algumas fotos. E na quarta foto, Samanta, a gente já vai lá para o escritório para poder ver o que você trouxe. Então, vamos começar. Um closet infantil. É menina, mas ela é super bem dividida. E se seu armário não tem isso, você pode, pelo menos, usar essas gavetas organizadoras. Está vendo esses saquinhos branquinhos? Eles são feitos de TNT com plástico. Então, qual a facilidade? Aqueles, né? É, muito bom, muito bom. Liga para mim que eu mando na sua casa. Então, qual a facilidade que ele me dá? Ele é ventilado, né? Então, ele não fica amarelado, protege de poeira e não dá mofo, porque o ar entra e solta. Então... E organiza, né? Sim, fica lindo. Vamos combinar. Então, assim, cabide padronizado, isso ajuda bastante. E a dobradura correta. Percebe como todas têm mais ou menos o mesmo volume? Embora tamanhos diferenciados. Legal. Então, como é um armário de menina, é um closet de menina, a gente conseguiu colocar a roupa de cima, em cima, né? Naquele espaço aéreo. Roupa de cama dela. Na lateral, mantas, uma coisa mais que você usa mais meio que dia a dia. Jogos de lençol e ainda vem vestido e sainha, porque mulher é uma tristeza. Legal. Ou uma alegria, né? Ou uma alegria. Não, não, não. Digo pela quantidade de trabalho. Olha aí, a dobradura feita com dobrador, né? Aquele dobrador. É, eu trouxe ele aquela vez. Hoje eu não trouxe, trouxe outras coisas. Mas, assim, um jogo de lençol casado, uma pilha sempre. E dá pra você fazer na sua casa também. Se você tiver prateleira, você pode fazer, dobrar e colocar uma etiquetinha assim. Camisas manga longa, camisa polo, camisa gola veia. Enfim, sempre uma boa opção, dobrar e separar. Fazer uma separação também por cor, né? As branquinhas, as coloridas. Ó, ó o que eu tava falando. Um degradê de cor. Esse é o verdadeiro degradê de cor. Dá pra gente começar assim. As estampadas, as claras. Até chegar na preta e na escura. Cabide de calça. Agora você vê, né? Tudo organizadinho, tudo mais linda. Muito bom, né? Vamos pra próxima, então? Vamos. Olha lá. Sutiã de bojo. Cuidado com esse amigo pra gente não dobrar nem inverter o lado dele. Porque se você faz isso, você amassa essa espuma prensada e aí danifica o sutiã. Isso é muito importante. Colmeia pra gente poder organizar os espaços das gavetas, sabe? Você abre a gaveta e para de ficar com aquele, sabe? Aquela dança assim, sabe? Dentro da gaveta. Então, tudo organizado. Fica muito melhor. Muito mais fácil. Cabide de veludo. Eu trouxe esse amigo hoje pra mostrar pra mulherada. Quem, se na sua cidade não tiver, me liga que a gente manda entregar na sua casa. Ele tem uma facilidade pra aquela roupa que é puro ceda, linta, fetal, orgântica. Não escorrega. Não escorrega. Você já tem massa na sua casa? Não, vou comentar com você. Facilita muito. Muito legal. Esse é um closet, é um armário de adulto. Bastante nesse, sempre nesse mesmo esquema. Saco pras bolsas. Você sabe que aquelas bolsas que a gente compra, que vem naquele saquinho aflanelado, aquilo é um perigo? Aquilo aqui no Rio de Janeiro dá mofo. Então, tem que ter maior cuidado pra você não deixar sua bolsa ali dentro. É que às vezes a pessoa guarda achando que tá fazendo um bom negócio, não é um bom negócio. Bom, aqui já estamos a posto no nosso escritório. Já estamos a posto e aí eu vou mostrar então o que eu trouxe pra você, aquela gaveta organizadora lá. Dá pra ver, ó, os dois tipos de edridão dentro dela, né? TNT, cadê o Supermax? Então, olha. São micro furinhos, ela é respirável. Então, se você quiser, dá uma ligadinha. Os telefones ela vai colocar aí, né, Marcia? Sim. Sim, então, olha. Viu? Muito fácil. Um visor plástico e aí você organiza aquela coxa, de repente, que você não usa muito, né? Pra visita. Então, quando o frio vem, depende da sua região. Ó, o telefone tá aí no vídeo pra você entrar em contato com a Samanta Stoffel, ok? Isso. Manda um e-mail lá pro escritório também. Outra coisa aqui, a gente tem que ficar sempre em gaveta. Três, quando eu dou aula, São Paulo vem aí, a próxima turma é de São Paulo, essa semana agora. Coisas que você não pode deixar fora da gaveta, Marcia. Sutiã, calcinha, meia e pijama. O resto, Samanta, o resto a gente dá um jeitinho. Então, por exemplo, se você só tem três gavetas no seu armário, essa moda praia, então, assim, chapéuzinho, maiô, canga, tudo isso eu posso deixar fora da minha gaveta, que não compromete. Com uma gaveta organizadora, pronto, vou na praia, já sei o que eu vou levar, vou viajar, olha aí, pego a minha gaveta organizadora. Até porque tem essa parte aqui, é, muito fácil, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Olha, aqui, ó, a colmeia, né? Então, eu posso dobrar alguma coisa e colocar as coisas aqui. Eu fiz uma colmeia mista, só pra amiga lá de casa poder ter uma ideia do que é, do que não. Então, dá pra colocar, olha, top de malhar, meia, conjunto, uma lingerie sozinha, né? Faça assim, Max. Tranquilo? Eu trouxe isso aqui, que as pessoas, às vezes, não conhecem, Márcia, mas super importante. Dá pra falar? Claro. É um cabide de cinto. Por quê? Porque cinto, se ele for de couro... Cinto muito se você não tem. Ótimo, ela é ótima. Mas você precisa ter, porque pra arrumar o cinto realmente couro. Ih, caiu, não tem problema não, não tem problema não. Então, o que acontece? Pra roupa que for de couro, pro cinto que for de couro, eu não posso dobrar, né? Se for esse cinto daqui, ó, né? Esse masculino que a gente conhece, né? Pra botar com aquela bermuda de tomar um picolé no shopping. Legal, eu posso fazer isso. Uma cobrinha. Mas se ele não for esse cinto, assim, de lona, se ele for aquele cinto de couro, como esse que eu tô usando, né? Obrigada, Super Max, valeu. Um cinto normal de couro, ele precisa estar assim, olha, esticadinho. Então, ele tem que estar dentro lá do meu armário, sempre com esse C pra dentro, posicionado pra lá, e o cinto ficará aqui. Cinto de couro não pode fazer dobrinha. Sim. Cobrinha. Não pode. Porque quebra todinho. Marca todinho. E aí, ó, eu trouxe esse cabide que ele é muito fininho. Ele é o 0, 0, 0, 0 do mercado, olha isso. Bem fininho. Não é? Muitas roupas, tá? Esse, amigo, é o de veludo. Olha, essa blusa, ela não é de seda, purula, é, tafetal, orgânico, nada disso. Mas ela tem uma coisa do detalhe, olha, Marca. Essa ombreira, e agora tá super na moda, voltou o tule, voltou com muita força agora, né? Pronto, então, se a roupa for assim, tem essa ombreira delicada, ou se ela é daquele esquema, purucê, da linha, tafetal, orgânico, esse tecido mais nobre, aí a gente trata desse amigo de veludo. Olha, ele vem com essa pecinha. Aqui, Marcos, será que dá pra fazer? Ó, legal. Tá vendo isso? É um ganchinho, né? Exatamente. De repente, vai que essa sua roupa, Marcia, é aquela roupa que tem um cintinho, combinando, uma faixa. Gente, olha, vou te dizer uma coisa, tem gente que tem a mente de Cristo mesmo. Olha, é super, super, bem bolado isso, exatamente, né? Sim. Você tem aquela roupa que você gosta com aquele cinto e tal, né? Sim, eu já uso o conjuntinho, pronto. Ah, adorei, não é? E roupa de seda também, né? Ela nos correga. Sim, sim, por isso, cabide de veludo. Muito bom. De veludo. E o cabide de madeira, que é pra essa roupa que eu falei, né? Que é estruturada. O cabide de madeira, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que que é, que é essa roupa aqui, um terno, um blazer, não tá? Eu, alguma coisa assim, pra gente. Nosso amigo cabide, ó, tá aqui dentro ele. Pronto, cabide de madeira, vale muito a pena. Ok. E aí, você tem esse outro cabidezinho aí? Você... Tem, eu trouxe, tá aqui, olha, o cabide de calça, porque se a bermuda for de linho, pra não marcar, porque, na realidade, marcar, todos marcarão, ok? Certo. Todos marcarão. Mas, pelo menos, se você marca aqui nas pernas, a probabilidade de alguém perceber a marca é mínima. É essa maneira também correta que você vai fazer com... A parte de baixo. Isso. Exatamente. Fica aqui, aí sobe aqui. Quando você abre o armário, você vê essa lateral aqui da roupa, né? Você não vê esse bico aqui pra frente, não, fica feio. Sempre essa lateral. Muito legal. Agora, Ângela, tão importante, né, esses detalhes pra organizar o guarda-roupa naqueles módulozinhos, naqueles nichozinhos. Eu acho assim, porque você vai, acaba aproveitando mais o espaço interno, né? Você setoriza, você organiza e, ao mesmo tempo, no teu dia a dia vai facilitar, né? Porque, às vezes, a gente demora horas, né, pra se arrumar e, às vezes, tem que tirar o ar. As roupas todas do armário. Mas quem tem armário organizado... Não, exatamente. É rápido, faz mal, fácil. Você pode até demorar pra... Na dúvida. Vou de vermelho ou vou de azul. Não, mas o crôsete organizado, você se fedeliza por cor. Vamos categorizar. Você já até sabe que tá lá, tá organizado. Você não vai demorar porque não tá organizado. Você vai demorar porque você tá decidido. Na dúvida em qual você vai. Mas é aquele dia que você acorda assim. Hoje eu estou azul, não tem um dia assim? Hoje eu estou azul. Estou azul hoje. Então, vou olhar lá no meu closet, lá no meu armário. O que que eu tenho de azul? Camiseta azul? Blusa de manga azul? Um casaquinho? De repente, você bota um azul mais claro, mais... Entendeu? Dá pra fazer uma combinação. Separa por cor, fica ótimo. Ó, coisas de mulher. Tá rodando agora pra você. Olá, eu sou a Ejiane, proprietária da ateliê SG Noivas. Vim aqui para dar duas dicas de vestido de noite para você. Vamos começar com este vestido, que é um vestido apropriado para o dia ou para a noite. Ele vem todo trabalhado numa pedraria, com pérolas, com cristais. Ele é todo feito na renda. É uma costura intensa. É uma costura reta que tem nele. Ele deixa o color da gente, né, da mulher, muito bonito. É um tomara que caia. Ele tem um barrado muito bonito que é feito nele, aplicado em cima da própria renda, feito à mão. Aí nós vamos para as costas. As costas, ele tem um drapeado, né? E ele é todo, tá vendo? Todo trançado nas costas. Deixa isso aqui muito bonito. Esse é o nosso segundo vestido. É um vestido tomara que caia, semi-sereia. É um vestido maravilhoso. Um vestido todo trabalhado na pedraria, cristal, pérolas, renda. Então eu vou começar detalhando ele para vocês. Deixa o colo da mulher, da noivinha, muito bonito. Ele tem esse formato de coração, delicado. É um vestido maravilhoso, simplesmente. Nós temos o brilho, esse brilho aqui dele, ele vai puxando de acordo com o ambiente. Então ele fica muito bacana. Aqui ele vem todo feito na pérola. E aí a gente tem a parte das costas, que é fantástico. Por ele ser um tomara que caia, semi-sereia. Ele modela o corpo da noivinha. E aí ele vem fazendo esse trançado nas costas. Que aqui ainda leva um zíperzinho, tá vendo? Porque ele faz aqui. Ele para até aqui. Daqui a gente botou um zíperzinho para dar mais uma coisa harmoniosa. Essa parte aqui que ele faz, que ele marca o quadril, é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica para vocês, noivinhas. E até a próxima! Então, obrigada aí pela ajuda, pela força aí no nosso quadro Coisas de Mulher, da Ateliê SG Noivas. Beijo! Gente, encerrando esse bloco, Samanta e Ângela. Muitas vezes a gente tem dentro, guarda no guarda-roupa, acessórios, relógios, óculos. E ali, na confusão, aquilo se perde, aquilo precisa também ser organizado, né? Sim, mas você sabe que a maneira correta de guardar remédio e make e perfume é no armário? Não é no banheiro. Certo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa nossa amiga? Comprar uns cestinhos. Evitar de comprar de papelão, né? Porque papelão sempre vai dar traça e traça come tudo, né? Vai comer o cestinho, vai comer depois a sua roupa. Também não pode botar sabão, né? Ah, não, Samanta, eu boto sabão porque... Sabão? Sabonete. Sabonete cheiroso. Eu fiz a casa de diversos clientes, de inúmeros. Não, mas o meu sabonete é francês. Eu falei, querida, a traça vai ser bilingue. Não pode, tá? Então, a gente também não guarda. Mesmo que ele seja... Ele tá rindo. Mesmo que ele seja... É porque isso é coisa de antigo, né? É, não, é muito antigo. Mesmo que o sabonete seja... Botar o sabonete dentro da gaveta, super maxi, guarda. Ela tá rindo porque guarda. Não, mas muita gente faz isso, Márcia. Então, vamos comprar aquele sachezinho perfumado que vem no violapim, beleza. Mas sabonete dentro da gaveta, nunca, jamais. Agora, essas organizações, elas são fundamentais, né, Angela? Porque você tem um acessório. A gente tem anel, o relógio e tudo. E se tiver o local certo pra colocar aí, é sucesso dando guarda-roupa. Então, a parte interna, hoje em dia, tem tantas divisões, né? Você tendo os passos, às vezes, né, você... Como vai ter que setorizar? Por exemplo, essas caixas, a gente procura deixar nichos, né, dentro do armário, quando a gente tem pra guardar bolsas, caixas, onde vai ter todas essas organizações, né? Gavetas mais otimizadas, onde tem divisões em acrílicos, os camursas. Então, vai cada vez mais, você vai deixando mais organizado o espaço. A ideia aqui é tentar inspirar você a organizar o seu espaço. Veja aí o que é que você tem e procure desenvolver algo dentro do que você tem. Pensando direitinho no que as nossas convidadas trouxeram hoje aqui pra gente. Vamos pro intervalo e voltamos já. Oi, gente! Eu sou Brunelia Brum e tô aqui hoje pra ensinar vocês a fazer um porta-travessa como esse daqui. É uma peça super bacana pra vocês estarem transportando guloseimas pra casa dos seus parentes, das pessoas que vocês querem estar compartilhando uma coisa gostosa, ok? Vamos lá! Nós vamos começar com o tecido quadrado e vamos pregar as faixas toda a volta. Aqui eu já trouxe uma parte adiantada e vou fazer a outra parte pra vocês acompanharem. Sempre deixa sobrando um pouquinho, porque é melhor sobrar do que tá faltando o tecido. A alfineta. E nós vamos passar uma costurinha aqui agora. Vamos lá! Uma peça bem simples e rápida de fazer. Essa parte da faixa, eu já vou finalizar ela. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vai virar, colocar em cima de uma manta acrílica e cortar o excesso que tá sobrando. Tanto do tecido, tanto do tecido quanto da manta. Vou aproveitar pra mandar um beijo pras minhas alunas, pra toda a linda boutique. Um beijo. E vocês estão convidados a aparecer lá no ateliê, que é o meu pedacinho de chão, vai Brunelha Brum. Aguardo a visita de vocês lá. Aqui eu só vou cortar o que tá sobrando, pra ficar um trabalho bem bacana. Vocês podem estar fazendo de estampas variadas, não precisa ser só frutas. Pode trabalhar com tecidos de cozinha, que fica muito bonito. Ou não tecidos de cozinha, mas xadrezinhos, xadrezinhos, poás. Já cortei o que tava sobrando aqui. Agora eu vou começar a fazer a tira, pra gente carregar o porta-travesa. Aqui já está pronta. Eu trouxe essa daqui pra vocês verem como funciona. É o tecido da faixa, dobrado ao meio, em cima da manta. Então eu vou fazer uma costurinha e vou deixar aberto aqui no meio. Eu vou fazer pra vocês verem, pra vocês conseguirem acompanhar. Sempre dá o retrocesso, pra não acontecer dessa costura desmanchar. E agora eu vou fazer a outra partezinha. Foi a mesma coisa que eu fiz no tecido grande, tá? Aqui, olha como ficou. Eu deixei uma partezinha aberta. Vou cortar todos os cantinhos. Pra ficar um trabalho bem acabado. E aqui eu vou desvirar. Com a ajuda de uma tesoura, ou um palitinho de churrasco, que vocês tiverem a mão em casa, vamos fazer os cantinhos. Aqui, ó, dou uma viradinha e vou fazer uma costura toda a volta pra ficar como essa daqui, tá bom? E aqui eu já tô finalizando essa parte. Gente, é uma peça que vocês vão ver que é muito fácil de fazer e fácil de venda também. Aqui tá pronto. Só vou cortar a linha. Isso daqui é só pra vocês verem como foi feita a tira grande, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos reservar essa tira que nós fizemos e vamos colocar o avesso. Então, aqui tá o nosso tecido, que é o topo, que é a parte de fora. Aqui a manta. Vamos alfinetar junto com o avesso. Sempre cortar o que tiver sobrando. Vai ficar muito bacana esse trabalho. A gente usa sempre o lado da manta, que tá certinho, pra tá fazendo todo o acabamento. Vamos pra máquina novamente. A gente usa sempre o lado da manta, que tá certinho, pra tá fazendo todo o acabamento. Fechei uma parte. Vou fechar mais duas partes e uma eu tenho que deixar aberta pra gente poder trabalhar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer uma parte aberta, sempre dando retrocesso para não desmanchar costura, tiro da máquina, vou deixar um espacinho aqui que dê para enfiar a minha mão aqui dentro e vamos finalizar Agora, fechando. Bom, pessoal, aqui eu só vou cortar o que tá sobrando, cortar os cantinhos, como eu fiz com a tira. E já vamos desvirar pra ver como ficou o nosso trabalho. Vocês podem estar fazendo versões maiores ou menores, dependendo do recipiente que vocês têm em casa. Esse daqui é um tamanho básico. Vou cortar o outro cantinho e já vamos desvirar. Tendo cuidado com os alfinetes que estão aqui dentro ainda. Deu pra minha mão entrar com folga e dá pra desvirar o trabalho sem problemas. Viu como é uma coisa que não é tão difícil, não é bicho de sete cabeças? E vocês é só darem asas à imaginação. Vamos arrumar os cantinhos. E a parte que ficou aberta, vocês podem estar passando uma costurinha toda a volta, ou então fazendo pontinhos invisíveis, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Face também, que é Brunelha Brum. E podem estar visitando a minha página. Que é o ateliê, meu pedacinho de chão vai Brunelha Brum. Olha, aqui já está pronto. O corpo do nosso suporte atravessa. Aqui, como eu falei com vocês, dá uma dobradinha e façam pontinhos invisíveis. Ou então, rebate a costura toda a volta. E vamos colocar a alça. Primeiro, vamos aqui. A parte que vai ficar viradinha pra dentro. Vocês vão fazer um pequeno triângulo. E coloquem um rebite ou botãozinho de pressão aqui, pra ficar como esse. Que é pra segurar a argola. Ou, se vocês preferirem, podem estar passando uma costurinha aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou passar a costurinha pra vocês verem como que fica. Quem preferir também pode botar um botãozinho de pressão. Vou só fazer uma costurinha de um lado, pra vocês de casa entenderem o que eu tô falando, tá? Então, pra quem não tem o balancinho em casa pra botar rebite ou botãozinho de pressão, vocês podem estar fazendo uma costurinha reta, que vai dar o mesmo efeito. Vamos lá. Nossas argolas já estão prontas. Agora, nós vamos fazer a parte da alça. Que é a parte que fica viradinha. É muito simples de fazer. Essa parte do avesso, que eu vou colocar aqui em cima. Em cada extremidade que sobrou. Duas estão as argolas, e duas vai ser pra colocar a alça. Vamos fazer uma costura em forma de X aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui. Tá vendo? Sempre trabalhar alfinetando peças, tá, pessoal? Vamos voltar pra máquina. Pronto, já fiz um lado. Vou fazer o outro. Pronto, já fiz um lado. Pronto, aqui eu já fiz um X. Eu vou só rebater esse lado, pra vocês verem como que ficaria se fosse passar uma costurinha toda em volta, em vez de fazer o pontinho invisível. Pra ficar bonita a peça, vocês teriam que fazer toda a volta, tá? E isso, se não for fazer o ponto invisível. Tô cortando só as linhas que sobraram. E nossa peça tá finalizada. Vou tirar os alfinetes. Cortar as linhas. E pronto. Vocês já podem fazer uma visita e levar uma coisa bem gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Agora, eu vou falar pra vocês a cartela do material que nós utilizamos aqui. Um tecido 47x47. Faixa de tecido de 8 cm. Manta R2 no tamanho 60x60. Pra alça, um tecido 10x60 cm. Uma manta 4 cm por 60. E duas argolas de metais. Agora, vamos chamar o break, tá? Beijo, gente. Voltando, então, com o nosso espaço. O último bloco pra você que tá com a gente fazendo aniversário. Felicidades. Muito legal ter a sua companhia no programinha de hoje. Então, pra você, o seu versículo. Lembre-se de que quem é inconstante, não recebe coisa alguma do Senhor. Pela inconstância de crer e não crer. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Mas, no seu caso, não é assim. Porque você tá lidando com isso. E isso vai ser sanado na sua vida. Felicidade. Felicidade. Bom, quero agradecer a Samanta Stoffel e Angela Mesa por estarem aqui. Obrigada, querida. De nada. Prazer. É, então, nada de deixar a bagunça... Do dia a dia, tomar conta, crescer, te engolir no final do dia. Então, vamos separando. Comprou dois, tira uma, certo? Aquilo que você já enjoou, já deu bolinha, separa. Faz um descarte, uma triagem. Ó, Angela e Samanta, sempre que puderem, e a agenda permitir, voltem aqui no nosso espaço. Com certeza, agradeço muito. Pra mais orientações, ok? Obrigada. Tem painel aí pra você, dá uma olhada. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, abriu concurso para 220 vagas em cargos de nível superior de escolaridade. São seis vagas para contador, cinco para engenheiro agrônomo, quatro para engenheiro agrimensura, três para engenheiro civil e 202 para indigenista especializado. A inscrição deve ser feita até o dia 16 de maio pelo site www.esafe.fazenda.gov.br. O Ministério Público do Estado de São Paulo reabriu as inscrições do concurso público para um total de 40 vagas em cargos de nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de maio pelo site www.vunesp.com.br. Bom demais, olha, eu quero agradecer a sua companhia por estar com a gente no Espaço Feminino e a Companhia das Meninas, mais uma vez, lembrando que cada contato, tanto da Ângela quanto da Samanta, você acompanhou durante as entrevistas e a Samanta sugeriu ali algumas possibilidades para você, é só entrar em contato e, assim, não deixar nada acumular que não pode ser acumulado. Sim, tirar as coisas do passado que estão presentes no teu dia a dia. Passa o passado para cima, só isso. Guarda embaixo da cama. É, porque às vezes a gente fica apegado. Não é para jogar fora, só não precisa tumultuar o teu dia a dia, são coisas diferentes, dois processos separados. Porque às vezes falar assim, aí as pessoas dizem assim, ah, você fala isso porque não é com você, mas não, é verdade. Tem algumas coisas do passado que precisam ficar lá no lugar que ele teve de importância, mas fica lá. Obrigada pela companhia, viu, mais uma vez. Beijo no coração, paz. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto